Bom dia, minha rapaziada, dia 14, quarta-feira, 14 de agosto de 2024 Olha o Luiz aí, tá na área, dando aula É cinco pescador, mas parece que tem 12, é linha pra caralho Tá levando linha de ninguém Tá levando linha, tô Olha ela aí, olha ela aí Ih, graúdo, hein, cumpade Aí, ó Eita, nega, aí, garoto Tá levando linha de quem? Aula, aula Começou os trabalhos, hein, vamos que vamos, bom dia Olha o homem aí, ó, Zezinho do gás E ele ali, ele se vai voltando, Zé? É? É? Aula Como é que é, Zé? Sem palavrão Não pode xingar Deixa eu pegar ela aí Ih, é pra lá Aula, não, tá na pontinha, Zé, levanta não, levanta não Ai, caraca Valeu Valeu Aula Carlinha, moda antiga aí, ó É na mão, opa Linha fininha, né, Carlinha? E ela Graúda, né? Graúda Aí, ó, curvinossauro É, curvinossauro Levanta aí, Carlinha, levanta aí Aí, legal, aula, garoto Levanta aí, Jússi Pega a direita Fala aí, seu Luiz, fala aí comigo É aí, meu camarada, quarta-feira aí, ó Tirando onda aí, ó Aí, garoto E aí, Jússi E aí, Jússi Aula, garoto Show de bola Vamo que vamo É valdois É valdois, caralho Ih, olha lá, curvinossauro Oi, cara Receita de assauro Tira rápido aí que eu vou precisar Eita, porra Vai, levanta aí, levanta aí, levanta aí, levanta aí Tira aí, tira aí Caralho Tira aí, tira aí, tira aí Que eu vou pensar no passado agora Segura aí, tá, Luiz? Eita, isso Deixa eu passar aí agora Aula, garoto, aula Deixa eu ir ali, deixa eu ir ali É peixe para raio Vamo que vamo, rapaziada Por aí, caraca Essa aqui é maior, mané Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí Devagar e sempre, devagar e sempre Só sou um Ai, caraca Aula, garoto Vamo que vamo, Luiz Luiz, vai pra mim, Luiz É aula É aula Já é É aula aqui, no Corcorão, você não aula Como sempre Ó o Carlinho aí, ó o Carlinho aí Não, apertou, tu apertou não, né? Não, acertei pouquinho Atividade, atividade, Carlinho Isso, Carlinho Isso, Carlinho Isso Sobe, papai, terra Ai, filho, olha que papai pegou É, garoto É, garoto Aula! Aula! E aí, Carlei? Olha ali a aula! Olha a aula! Aí, rapaziada, hoje é dia? 14, 14 do 8! 8! Aí, ó! Embarcação Corcoran! Corcoran! Aí, ó! Dia 14 de agosto 2024, a galerinha aí, ó! Êêêê! Show de bola! Aula, galera! E aí... Vamos lá! ... Obrigado.